Assim ó A gente marcou o bagulho com seu amigo Peguei o carro do meu velho escondido Não tive noção do perigo E isso não foi na balada Muito louco, rindo e ficou Foi puxão de cabelo, beijou o pescoço Daí eu que me escritou Foi muita venda linda Foi loucura demais Fazer amor dentro do carro do papai Assumo doce e bico Foi loucura demais Fazer amor dentro do carro do papai E o beijinho balançou pra cá Ai, 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 ai Vira a cama no banco de trás, seu pai Vira a cama no banco de trás Ai, 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 ai Vira a cama no banco de trás Ai, 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 ai Meu beijinho balançou pra caralho Escutei, mas não peguei não A gente matou barulho no bingo Pegu o carro do meu velho escondido Não tive noção do perigo Não tive noção do perigo E então eu fomos na balada Muito louco, rindo e ficou Foi puxão de cabelo, beijou o pescoço Ai, 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 ai Foi muita adrenalina Foi loucura demais Fazer amor dentro do carro do papai Passamos doce e bico Foi loucura demais Fazer amor dentro do carro do papai E o bichinho balançou pra caralho Viro a cama no banco de trás E o bichinho balançou pra caralho